Fala galera beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Story Mode Episódio 2 galera exatamente se eu não me engano esse é o quarto vídeo do episódio 2 Mas a gente tem todos os vídeos do episódio 1 e provavelmente vai ter todos os vídeos de todos os outros episódios Se eu não me engano vai até os 5 episódios galera Minecraft Story Mode Então se você perdeu algum episódio da série na descrição desse vídeo aqui tem um link lá da playlist da série Onde tem todos os vídeos de Minecraft Story Mode Dá uma ligada lá que esse jogo tá muito da hora muito interessante divertido emocionante então dá uma conferida lá Beleza de Creuza seus Creuzos Então vamos aqui pegar o amuleto que a gente perdeu Que a gente perdeu não, que a gente deixou cair né no último vídeo Vamos pegar ele, vamos Coloca no bolso, que é pra não perder de novo Tem um caminho ali Tentar passar por um caminho, ver se a gente acha uma saída daqui Agora o que vamos encontrar aqui Ninguém sabe Tem que cuidar pra não cair nesses buracos Aí conseguimos passar galera E agora? Pra frente, só pra frente Caramba, que bonito A biblioteca Que da hora Que não tem nada pra gente interagir por enquanto Vamos pra frente né Não, pra aqui ó Eu acho que é pra aqui É que é o verde né Não, o verde é o magno É isso O Ivo Ah, ele mesmo Encontrei a ordem Agora vamos ter que unir forças com ele Não tem mais perguntas Ele vai pegar a espada Ele vai pegar a espada Eu vou dar uma espada Toma Eu sou o único que pode parar o Witherstorm Você, não tem a ordem Não faça os filhos da minha história Você, não tem a ordem ele não quis colaborar ficou invisível caramba, ele não ficou invisível, ele ficou rápido baixa caramba, que cara rápido não tinha que ir assim, Jesse agora ele ficou invisível não deixe ele fugir eita 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 fui eita 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 eita